Sétimo dia de divisão galera, essa cera a gente colocou ontem no sexto dia, vocês observam que ela já carregou praticamente toda a cera Elas já colocaram para dentro, agora a gente vai abrir e como prometido a gente vai dar uma olhada e eu vou dar uma olhada embaixo do invólucro, ok? Quem curte o canal já sabe aí né, compartilha, se inscreve, deixa um joinha e deixa aquele comentário para fortalecer o canal aí Ok? Vamos observar agora internamente como é que está esse enxame Internamente o desenvolvimento está bem bacana, perceba aqui ó, que eu já tenho que alimentar, eu não alimentei ontem, vou alimentar hoje com mel Vocês observam que aqui o invólucro já está mudando né, ele está sendo aqui, a gente percebe a mudança na coloração dele, está começando alguns pontos escuros né Vamos ver aqui por baixo do invólucro como é que está, deixa eu focalizar aqui, vou abrir devagarzinho para a gente ver Outra coisa que a gente está notando aqui é muita abelha jovem, o disco de baixo está nascendo com força total Vamos ficar atentos que pode passar uma princesa correndo aí né Provavelmente esse disco aqui não tenha começado a nascer ainda, mas ele vai começar a nascer do centro O outro disco já nasceu praticamente todo, eu não tenho certeza porque eu não peguei lá embaixo, mas eu sei que ele já nasceu bastante Aqui ainda, a gente percebe aqui ó, olhando mais a fundo, deixa eu ver se eu consigo localizar direitinho Abaixo ainda tem uma parte do disco de baixo ainda, mas ele já está só a pontinha só, só a pontinha do disco Eu não vou desmontar a claroninha, eu só vou suspender aqui só o invólucro para me dar uma olhada Eu não vou desmontar o disco né, só dar uma olhada E a gente já percebe aqui o que eu né, tinha falado antes aqui ó, no centro já começou a nascer A partir de agora vão começar a nascer essas abelhas assim ó, ao redor, vai só girando, girando Porque normalmente qualquer disco ele é construído do centro né, para fora, nunca de fora para dentro Nunca de fora, é sempre do centro, então já nasceu uma abelha aqui, é um bom sinal Agora eu vou terminar essa revisão, já olhei, hoje nós estamos com 7 dias por baixo, eu não tenho como ver Mas aqui a gente já sabe que o disco começou a nascer né, e isso é muito interessante O de baixo, a gente já percebe que a coroa está praticamente acabando aqui, deixa eu tentar aproximar aqui Só que o celular não pega com qualidade, aí ó, embaixo ainda tem um finalzinho de disco É, vou tentar botar a pinçazinha aqui ó, a gente tem um finalzinho de disco aqui ó Eu consigo ver, mas não consigo mostrar no celular, então as abelhas elas estão né, finalizando todo o processo Tem muita abelha jovem, tem potes sendo construídos, certo, eu vou fornecer agora alimento né, para essa colônia Elas vão ter que refazer aquilo que eu destruí no sétimo dia, e ela segue né, o seu curso normal Ok, tá tudo normal aqui por enquanto, não teve invasão, nem infestação de furídeo Tem muita abelha jovem, e isso é importante, tem muitos potes de alimento já fechado A reservinha de mel delas aqui, tem pote de pólen né, também Então, tá tudo dentro dos conformes, eu vou só alimentar elas para finalizar essa revisão de hoje Então, a gente vai ficando por aqui no zumbido das abelhas, esse é o sétimo vídeo E a gente segue acompanhando até o momento que a postura iniciar Iniciando a postura, a gente para de filmar Esse é mais um vídeo aí do vlog da Amanda Saia, já sabe, curta, compartilha E não esquece, deixa um comentário, deixa um comentário para aumentar a relevância do canal Vou ficando por aqui no zumbido das abelhas, um forte abraço a todos Fiquem com Deus, e até o oitavo vídeo da série